Pousada Vilagem da Serra, uma das mais completas e confortáveis de toda a região da Serra do Cipó. Indicada nos últimos anos pelo Guia 4 Rodas, a pousada tem localização privilegiada, com acesso a inúmeros atrativos e próxima a mais de 30 cachoeiras. Chalés de extremo bom gosto e muito bem equipados se integram à paisagem e a distância entre eles oferece total privacidade aos hóspedes. A pousada Vilagem da Serra possui a maior piscina aberta da Serra do Cipó, com iluminação noturna, climatizada a 30 graus e interligada a uma sauna panorâmica que sai dentro da piscina. O espaço de degustação da pousada é um atrativo à parte, com cardápio mineiro, internacional e saborosos caldos no jantar. Venha curtir esse paraíso. Pousada Vilagem da Serra, reservas 31, 32, 84, 6363, 8766, 4444.